Você não gosta de descascar batata? Achar um saco? Então vou te dar uma dica, tá? Você pega a batata, coloca na água fervendo, deixa ela dar uma cozida, depois pega e coloca na água gelada. Deixa um pouquinho para ela esfriar, aí você pega, aí começa a descascar e a casca sai facinho, facinho. Mais uma dica do Gianni, nunca mais você vai perder nenhum tempo para descascar batata. Um beijo, tchau! Tchau!